Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de peixes para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Peixes, previsão para o mês de abril de 2017 Ultimamente você tem sido estressada A situação no local de trabalho tem exigido a sua total atenção Em abril a situação vai acalmar de um acordo com este horóscopo Você vai finalmente ter tempo para descansar e passar o seu tempo livre de uma forma que você deseja Este período será muito harmonizoso para os peixes Não seja submissa e não deixe que as pessoas a trate dessa forma Defenda os seus direitos Deve completar a todas as coisas por terminar Posteriormente pode ter um problema Procure a sua convivência Não pense em soluções irreais que não podem ser cumpridas Não se acertar a todas as coisas por mim O que é isso?